Fala aí, personagens que você tá bom, bem? Começando aqui mais um vídeo de leste. E bom, galera, agora a gente vai começar a fazer nossos primeiros raid aí no início do servidor, né, bem? Bom, encontrei essa base aqui, galera, parede dupla. Ela não tá muito perto da minha base não, né, galera? Mas foi a primeira base que eu achei que compensa e raidar, né, bem? Até tem duas bases lá perto da minha, galera, que são meus vizinhos. Só que base de madeira, né, galera? Vou esperar aí juntar um pouquinho de ruxa aí, depois eu vou raidar, né? Eita aí, vamos embora. Ah, vamos! Dá que explode, cara. Meu Deus. Quase que eu vou pro pau, galera. Quase que eu vou pro chão. Meu pai amado. Ai, teto dupla. Eu não percebi que era teto dupla, não. Eu vi que era parede dupla, né? Já quebrou foi tudo agora também. Ih, já tomei um prejuízo de novo. Olha, já tava com a porta de estilo já, galera. Ó, o cara tá fazendo tudo certo. Beleza? Quebrou, só abamba. Tinha, só a base é minha, bem. Ih, já era, Pratinovski. Isso, vai, boa. Ó o Pratinovski dormindo aí. Ô, Pratinovski, meu Deus. Você deixou a base de madeira e foi dormir de pedra do Pratinovski. Foi dormir, bem. Tá sonhando com a praia? Pois vai virar realidade, Pratinovski. Não se preocupe. O seu sonho vai virar realidade. Vai diretamente pra praia tirar umas férias. Tá cansado, né, Pratinovski? Vai pra praia tirar férias, né? Nossa, duas SMG, ó. Boa. Bom, essa questão da loja, galera, do servidor, foi quando o Silvio que falou pra mim pra abrir o servidor, tropa. Ele perguntou se era pra, se dava pra colocar a loja. Eu falei que sim. Só que pra mim era a loja Trade Zone, né, tropa. Eu não me toquei da loja de loja, né, do servidor mesmo, pra você comprar as coisas. Na hora, eu pensei que fosse a loja Trade Zone, né, bem. É, Platinovski fazendo patinagem, né, tropa. Então, a culpa do servidor, Platinovski, de ter essas armas, essas coisas pra comprar, é minha, viu? É culpa do Alpha, bem. Platinovski fazendo patinagem sempre, né, tropa. Falando nisso, eu tenho que falar com ele, pra ver se assim que acabar esse servidor já vai ter outro. Porque como falei pra você, né, esse servidor, na verdade, se abre de 30 dias, né, e aí você divide em quanto o servidor você quiser, né. Só não pode diminuir de 6 dias, porque senão daí você... O servidor não cai medalha. Ó, Platinovski, com o cartão roxo e azul. Boa, Platinovski. Muito obrigado pelo luxo, bem. Tamo junto, nós, Platinovski. Tem mais baú? Tem mais baú ainda. Ó, mais 3 SMG. Mais 3. Roupa completa de osso. Eu quero a capacete de peitoral e perneira, galera, de ferro. A bota até que eu não me importo tanto, não. Mas a roupa de ferro, a parte de cima, é muito importante, galera. E falando nisso, o projetivo nem a parte de baixo, nem a bota, no caso, não tem. É só a calça, a peitoral, a camiseta, né, e o capacete, que é os 3 mais importantes. Vou trancar aqui. Tem um cara pro lado de fora, galera. Vou fazer o seguinte, eu vou... Vou sair daqui voando, vou fazer uma rampa aqui rapidinho. E vou sair voando, galera. Depois eu volto aqui e uir pra base, né. Porque eu já coloquei uma cama também ali dentro. Aí depois eu volto aqui só pra uir pra base, só pra liberação. Aí aproveitar também e já procurar outra base pra raidar, né. Vou ter certeza que não vai sobrar nenhuma cama dos platina aqui, né. Beleza. Bom, e falando nisso, galera, eu vi um comentário aí no vídeo de... Acho que de ontem, de ontem, né, trova do Lash. O platina falando, ah, agora os hacks triplicou no Lash. Pior que realmente, né, galera. Agora os hacks triplicou mesmo, que agora eu falei pra vocês, né, galera. Quem não tava usando, agora tá usando, né. Porque agora tem concorrência, né, galera. Então tem outro jogo pra jogar, não tem só o Lash. Na hora que for banido, a pessoa não tá nem aí mais, né. Vai simplesmente sair do jogo e vai jogar só o outro. E o que acontece, galera. São mais de... Igual o platina falou, né. São mais de 100 mil de downloads, galera, do jogo. Todos os dias, né, trova. Toda semana ali. Então, imagina, galera. Isso aí, esses downloads que fazem... Todos eles são hacks, né, galera. Pessoas que foram banidas e estão criando nova conta, né, trova. Estão baixando o jogo de novo. Então você imagina, galera. A quantidade de dinheiro. Cada vez que esses hacks tomam uma conta, pra eles entrarem com outra. Eles têm que recarregar um real, né. Um dólar, não sei. Mas imagina, 100 mil de downloads. Vamos jogar por baixo, né, galera. 100 mil de downloads por semana. Enquanto os caras não ganham aí. Durante um mês, galera. Só de ficar banindo o hack. Então eles estão se divertindo, galera. Com esse negócio de eles liberar o hack. Pra todo mundo jogar. E de ficar banindo conta que tá usando o hack, né, trova. Porque pra eles é vantagem, é dinheiro, né. Então quanto mais hack tiver, mais eles ganham. E o Lash, galera. Ele foi, sim, um jogo muito bom, galera. Eu realmente... Nunca tinha encontrado, né, galera. Um jogo aí sensacional, igual foi o Lash, né, trova. Só que é um jogo que realmente foi abandonado, né, trova. Pelos criadores aí. Então eu acabei criando raiva do jogo, galera. Não é nem desano mais. É raiva mesmo. Quem tá parando de jogar é porque tá com raiva, galera. Com ódio do jogo. Não tem mais graça. Não tem mais aquela... Aquela diversão que você tinha pra jogar. Não tem mais, galera. Aqui é a base de uns platina, trova. Oi, platina. Já tomou raid hoje, platinose. Vai tomar o famoso, bem. Ah, bama. Cuidado aqui, explodio. Vai tomar raid online, gente. Ah, platina. Apavora não. Apavora não, platina. É só o alfa, só. Calma, platina. Calma. Platina. Ixi. Vai, 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 vai. Explode, explode, explode. Ué, a bomba não foi, não? Ih, galera. A bomba não foi. Meu Deus do céu. Caramba, eu tinha colocado duas bombas, meu Deus do céu. Um, dois, três, quatro. Pronto, coloca quatro aqui também, ó. Um, dois, três, quatro. Bom, se ele tampar de um lado, já abre do outro. Ó, agora quebrou-se. Agora, agora. Deu certo. Agora eu consegui colocar. Ah, bama. Morreu na bomba aí, Platinowski. O que aconteceu, galera? Aqui na hora que eu fui colocar a bomba do lado de cá, ó. Eu coloquei cinco bombas, tá? Eu coloquei quatro. E aí, esperei um pouquinho pra colocar a outra. Por quê? Eu coloquei quatro bombas. Explode a parede de pedra. De madeira, né? E aí, eu coloquei mais uma depois. Pra poder matar o cara. Então, quatro quebrou a parede. E a uma que quebrou depois. Aí, já quebrou. É... Já matou o cara, né, bem? Estratégia, né, Platinowski? Você vai criando estratégia, bem. Pra você matar os Platinowski. Já não tinha luxo também, né? Agora é só ir pra essa base. Vou pegar o luxo das forjas. E até que tinha bastantinha. Eu acho que ele entrou agora. Entrou meio atrasado, coitado do Platina. Meu Deus, qual é o nome do cara? Bom. É isso aí, galera. Vambora agora. Ó, tá caindo um drop. Acho que eu vou lá nesse drop, troca. Acho que eu vou lá. Depois eu... Bom, tem uma outra base também pra upar. Vou upar logo essa base. Depois eu vou lá naquele drop. Deixa pra upar ela depois. Vou upar logo. Daí, depois eu vou naquele drop lá. Tem uma basinha aqui do lado também. Eu quero raidar ela. Tá com um bote de ferro. Eu acho que ela vai ter mais luz do que essa aqui, troca. Eu tenho mais 30 bombas. Dá pra fazer mais 30 bombas ainda. Tem 2k de polva ainda na base. 2k não dá 1.800 de polva, eu acho. Vai dar pra fazer aí quase 30, quase 40 bombas. Olha, troca. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Beleza, bora. Vamos lá, galera. Vamos lá no drop. Aí depois... Bom, tem uma basinha ali. Eu vou... Tem umas bombas aqui ainda. 22. Eu já vou colocar logo nas portas. Aí depois eu só volto ali e já... Eu termino de raidar a base. E agora vai estar todo mundo focado em drop, né, galera. Todo mundo vai achar que o alvo vai no drop. E na verdade eu vou, né. E daí eles vão pra lá, né, troca. Porém aqui, galera. Você tá... Eu tô de QBZ e tudo. Mas só que você já tem que dar uns 40, 50 tiros no cara pra poder matar, troca. É um absurdo. É um... Meu Deus, não dá nem pra falar. De todo servidor, galera. Se você for entrar, todo servidor é assim. Tá bom. O único servidor que conta dano certinho, galera, é servidor BR, tá? Servidor BR Mixed. É o único servidor que conta dano. Qualquer outro servidor que você entrar, não vai contar dano, galera. É um absurdo. E é um bug que não é de hoje nem de ontem, não. É um bug desde que o jogo foi criado. Na verdade, foi esse bug de não contar dano. Foi um bug do que eu dei da atualização, né, troca. Eles atualizaram o jogo. Aí colocaram o espírito do leste. E aí acabou. Pronto, galera. Ali ficou faltando só 8 bombas. Então eu vou lá no drop agora. Tentar pegar o drop. Tem outro carro na mochila também. Eu acho que eu vou deixar o carro lá na militar base. Aí eu vou dropar o carro lá e vou ir de carro, galera. É, eu tô com o carrinho aqui na mochila, troca. Então eu vou chegar ali. Vou fazer o quê? Eu vou dropar o carro no chão. E vou deixar o carro aqui, galera. Escondido aqui na militar. Aí sempre que eu não cair drop, eu venho pra cá. Vou colocar a senha aqui. Lembra, galera. O carro você tem que colocar fora da radiação, tá? Se você estiver dentro da radiação, você não consegue colocar o carro no chão, beleza? Vou colocar a força aí no combustível. Acho que vai dar, galera. O problema é se os caras quebrarem o carro. Ó, a platina aqui. Ele morreu atropelado. Não, platina. Que isso, meu Deus do céu? Acho que eu tô lagado, galera. Lembra aqui, galera. Ele morreu. Eu vou botar. Atina respeito. Ó, já abriu. Meu Deus do céu. Bem na hora, galera. Nossa, se eu demorasse um segundo, ele pegava o drop. E aí, o Pai Amado, olha isso. Muito loot, pessoal. Muito loot. Muito obrigado pelo loot, pessoal. Que tamo junto, nós, bem. Coitado, ele tá aqui ainda. Nossa, eu tô muito lagado, galera. Tô muito lagado, tropa. E ó, mais um pouquinho que eu demorasse, galera. Se eu demorasse uns 30 segundos pra chegar aqui, o cara pegava o drop, voava com o planador e ia pra longe. Pronto, já teria perdido o drop. Eu escondi meu carro aqui, galera. Eu vou voltar pra base agora. Deixar o carro ali escondido, né? Agora eu vou lá terminar de raidar aquela base, né, bem? Vamos ver se a gente consegue... Olha, eu tinha pouca bomba na base, galera. Eu achei que ia ter mais, dava pra fazer mais. Mas não deu pra fazer muita coisa, não. Já deixei queimando mais ali. Agora tem 21 forja queimando. Aí tem 13 que tá queimando carvão. Tem 8 que tá queimando sulfur. E as outras tão queimando ferro, tá? E as outras tão queimando ferro, né? Aí depois de queimar isso, daí eu vou colocar só pra queimar ferro, ó. Ó, tem um platino aqui. Platino! Tô tivendo aí, Platinovski. Mas cadê a base, galera? Aqui eu ia raidar, meu Deus do céu. Tá com quem raidou? Ah, não. Tá ali, ó. Tá certo. Achei. Achei que já tinha um raidado a base. Eu ia ficar sem... Eu ter perdido meu loot, meu Deus do céu. Bom, ficou faltando 8 bombas só, né, galera? Então se o cara tivesse 8 bombas, ele vinha aqui e raidava, né? E são 30 bombas, olha, na parede de ferro. É. Eu acho que bugou a tropa. Ó, tem um cara ali, galera. Tô te vendo aí, Platino. Tô te vendo, Platinovski. Tome. 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 Ah, não dá pra acertar, não. Tô, cara, né? Eu vou raidar logo isso aqui, galera. Deixa eu ir pra aqui pra lá. Beleza, quebrou-se. Na verdade, ficou faltando o Mike de 8 bombas, galera. Por causa que eu quebrei o teto lá em cima, né? Ah, beleza. Ele quebrou-se. Gabriels, Gabriels, Gabriels. Aqui, ó. Boa. Ela vai quebrar a cama junto com a... Camarão, a bomba. Beleza. Ah, tira essa base a minha, bem. Galera, lembrando já também, pra você que não é inscrito no canal, já se inscreve e deixa o seu like, bem. Lembrando, galera, tem um outro canal também, tá, tropa? O canal de lives, tá? É Play Alpha Live o nome do canal, tá, galera? Em breve a gente vai começar a voltar a live lá, todos os dias, lá no canal de live, tá? Então, pra você que não é inscrito lá ainda, já se inscreve e deixa o seu like lá também. Vamos colocar isso aqui agora, levar o vídeo pra base. E aí, pronto, né, teto? Bom, então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Já se inscreve no canal, deixa o seu like. Valeu e tá, obrigado. Fui!